Voltando aqui com o detonado... Drive. Drive. Ia falar Drive 2, né? Eu sempre falo Drive 2. Drive 2. Drive 2, mas vamos lá, continuar. Os Legos, né? Os Legos. E aí, tá achando esse jogo difícil, fácil? Qual é o teu parecido em relação a esse jogo aqui, Giovanni? Eu tô impressionado ainda com o cara que sentou por sua perna. Aquele cara ainda? Travou. Caraca, você virou muito. Duval, que é o money. Duval, que é dinheiro. Cortar o vídeo aí. Só ficar parado ali? Parado ali? Se você quiser ver o vídeo todo, só para o Pausante ficar olhando. Quer tentar? Obrigado. O senhor não pode tudo que der o modo profissional, não. Ah, o modo maluco joga. Caralho, o reflexo do chão, mano. Pra onde? Ahn? Sabia não, ia fazer a bota, viu? Duval mesmo, cara. Entendeu o que eu quis fazer, entendeu? Caralho, olha ali, mano. Olha ali. Nossa, a mulher ali. Tu viu? Cara, eu perdi até o cara, velho. Mano, eu fiquei olhando para a mulher e ele perdi o cara. Mano, é isso que eu tô falando, velho. É isso que eu tô falando, velho. É isso que eu tô falando, eu fiquei distraído com o cartaz das mulheres de biquíni. Daqui eu tô falando, tá bonito comparado com o lindo, né? She's The she's A gente não desmarou. Caramba, eu quero fular pro outro lado, sacanagem, né? Caramba, eu acho que ele pegou, eu acho que ele vai terminar o lugar, mas ele pegou. Caramba, sacanagem. Essas de perseguição, você tem que pegar uma sequência boa, tá ligado? Caramba, sacanagem. Caramba, sacanagem. Olha a mulher, olha a mulher, João. Caramba, fica meio pesado na água, tá ligado? Caramba, meu carro, ele derrapa. Caramba, sacanagem. 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 O cara entrou onde ali? Já era Porra Ele fez uma curva e fez outra Em seguida Ele fez uma curva e fez outra Muito bonita essa cidade Pensei que ele ia para ali Pensei que ele ia para ali De novo Pensei que ele ia para ali Ele vira lá Enganou Ele foi Perdi o controle Perdi o controle Foda cara Estou saindo da pista Não souber aplumar o carro ali Alinhar ele Perdi o controle Chuva Chuva é foda Não souber Não souber Não souber velho Nossa Ele está fazendo uns caminhos muito doidos Mano Olha os detalhes Comer esse visual do jogo As placas Mano O jogo vai derrapando Para a lateral Foda Estou impressionado com o reflexo do chão Estou impressionado com a dificuldade do jogo Não souber Não souber Ray Tracing Ray Tracing Ray Tracing É Estou impressionado com o Brasil Estou impressionado com o Brasil Não é essa dia que ele tem agora Não é essa dia que ele tem agora Não, um caralho, New Scott, filho. Porra, é o Mack. The best, pra senhora. Quero ganhar, só e só. The best friend, filho. Best friend. Só isso que eu quero fazer ganhar, velho. Aí o cara veio assim, pô, ganhou. Não sabe quanta gente perdeu, né, cara? Né? Eu vou mostrar aí de tadinho, bonitinho, né? Mas o cara foi assim, pô, ah, ganhou fácil. Mas não sabe o que eu tive que fazer, né? É profissional. Vamos assistir até o replay agora pra tirar essa onda, filho. É isso aí, galera. Vocês estão vendo aí, tadinho, bonitinho. Quantas vezes repeti essa missão aqui, irmão? Sei lá, é cinco, né? Cinco. É. Mais ou menos. Assistiu o replay aqui. Kick Reply. Quem viu o jogo zerado assim no canal, caralho, como o jogo zerado fácil. O jogo zerado tudo com o homem. Rápido, cara. É. Ó, que curva bonita que eu fiz ali, hein? É o vídeo de recorte do gado. Caralho, eu vou ver o que o cara fez. Viu o que o cara fez? Ela fez a curva perfeita, velho. Mas, mulher. Alô, aí, vai morrendo. O Elvis. Aí, foi o que batia. Toreto, porratão. Aproveitei que eu sabia que ele ia entrar e sair, né? Ele não entrou pra calçada? Quando ele entrou pra calçada, eu travei ele e dar a saída. Cagado. Isso é pra... Pra continuar o show. Galera, fechando por aqui. Tamo junto. Até o próximo. Não esqueça de deixar aqui o like. Deixa uns comentários também. E não esqueça de chegar... Checar a playlist. Claro que pra você achar um jogo na playlist... Tem... Tem que passar umas páginas, mano. Sem itens já na playlist, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de ler aqui a descrição. E ler os cards também. Tamo junto. Valeu. E ler os cards também.